Aquelas palhaçadas tão na televisão que não gostam de ladrão, não gostam de ladrão E aí ó, meteu mão que as redes sociais tá tudo aí espalhando aí ó Tá tudo aí espalhando aí ó Espalhando Que o cara não gosta de ladrão Não gosta de ladrão E agora em Juca, cadê Juca? Em Juca? Cadê Juca? Ladrão? Ladrão? Carado, descarado meu irmão É Cadê Juca? Tá esperando Juca na...